Desenhos animados vêm e vão, só que tem algumas coisas em especial que conseguem marcar a nossa vida de uma maneira impressionante e as vezes aterrorizante. Você já deve ter visto o episódio colheita sombria do invasor Zim. Ah, órgãos humanos inferiores! Ai, meus pedras put! Esse é um episódio bem aterrorizante que tem cenas bem fortes para crianças. E eu, sinceramente, ainda me pergunto como esse episódio não foi censurado. Porque nele aparecem vários órgãos e são todos misturados no corpo do Zim. Ficou algo bem feio que causa muito receio na hora de assistir. Sem contar com o clima sombrio que o Zim proporciona pra gente. Ele fica em uma espécie de caça pelos órgãos dos alunos e vai roubando um por um e substituindo eles por outras coisas, como objetos. É algo bem feio que proporciona alguns momentos assustadores. Então você é idiota, garoto da terra. Mais órgão significa mais humano. Vale funcionar! E aí, galera! Eu sou o Rafael e seja muito bem-vindo ao meu canal. Já apertando gostei e vamos pro vídeo. Hoje eu vou te mostrar os episódios mais assustadores dos desenhos animados que provavelmente traumatizou algumas crianças pelo mundo afora. Pra começar bem, eu não poderia deixar de colocar o jovem Titãs na lista. Porque além dele ter um episódio muito triste que se chama Thanks Change, o mesmo também é bem assustador. E com essa mescla, eles finalizam o desenho. O que torna esse episódio bem assustador é a terra que fazia parte da equipe dos Titãs. Só que já fazia um tempo que ela estava praticamente morta, pois ela tinha virado pedra pra poder salvar todo mundo dentro da caverna. Até aí, tudo bem. Só que esse é um episódio confuso e não deixa nada confirmado. Então, existe a teoria que tudo aquilo que o Mutando estava vendo era, na verdade, invenção da cabeça dele. Ou seja, era tudo ilusão. O Mutando passou a maior parte do episódio correndo atrás de alguém que não estava ali. E isso, de um certo ângulo, se torna bem assustador por conta do relacionamento frustrado do Mutando e da Terra. Eu sou só uma garota com uma prova de matemática daqui a pouco e que não estudou. Estranhagedon. Esse é o nome dado pros três episódios finais de Gravity Falls. E isso sim conseguiu assustar a todos que acompanhavam o desenho. Todo mundo já estava mais do que acostumado com a maneira linda e agradável que Gravity Falls mostrava as coisas. Sempre tendo cenários maravilhosos que não causavam receio algum quando a gente assistia. Só que quando Estranhagedon chegou, tudo ficou muito diferente, podendo deixar muitas crianças com medo. O desenho literalmente mudou a sua forma de ser, tendo criaturas horripilantes caminhando pela terra. Com toda a cidade destruída, bolhas de loucura e monstro por todos os lados. Tudo aquilo foi uma reviravolta completa. Os personagens principais começaram a literalmente brigarem pra sobreviver naquele mundo novo. Isso provavelmente traumatizou algumas crianças. E não, eu não estou reclamando, porque tudo foi muito lindo. Mas a forma brutal como as coisas mudaram foi muito assustadora. E mostrou como dá pra mudar os desenhos de uma forma radical, agradando todos que assistem. Eu tenho que acabar com duas crianças. Deixe vocês em breve. A vida moderna de Roku. O episódio Voltando do Inferno é extremamente assustador. Mesmo não mostrando coisas muito pesadas. Isso porque a proposta dele é bem interessante. E mostra como um pecado pode te deixar encrencado pra toda a eternidade. Nós conseguimos ver o vacão sufocando até a morte nesse episódio com um pedaço de frango. Então ele é enviado pra sua própria versão única do inferno. O vacão fica agradecendo e falando que está feliz por estar morto. Enquanto ele está sendo forçado a assistir o Roku morrer lentamente. Isso é extremamente assustador. Mas além disso, existem outras coisas que também deixam a gente com medo. Como por exemplo, a galinha Karen. Que vai fazer uma entrevista de emprego no começo do episódio. E a empresa que ela vai fazer uma entrevista é a empresa que produz os frangos pras lanchonetes. Isso é bizarro. Mas no final de tudo, quando você acredita que já está tudo bem, que deu tudo certo. Aparenta que o vacão realmente morreu. Porque parece que o episódio entra em um loop com o vacão vendo o mesmo dia acontecer várias vezes. Ou seja, ele vai ver o Roku morrendo várias vezes. Eu sou um guloso. Estou feliz por estar morto. Bob Esponja. O episódio hambúrguer perigoso. Nesse episódio é mostrado a morte acidental de um inspetor de saúde. Que vai para o hambúrguer de Siri para analisar como as coisas estão por lá. Mas o Bob Esponja e o Siri Geijon acabam acreditando que ele é um falso inspetor de saúde. Por causa de uma reportagem duvidosa que eles viram na TV. Então eles acabam tentando se vingar do falso inspetor. E eles criam o hambúrguer do mal. E ficam dando risada enquanto o inspetor de saúde fica sufocando até a morte. A morte do inspetor é um mal entendido. Muito grande. Porque na real ele não morre. Mas o Bob Esponja e o Siri Geijon ficam tentando encobrir o que está acontecendo. Até mesmo dos policiais. E chegou até a enterrar o corpo dele. Essa é uma história de horror bem pesada para um desenho como esse, Bob Esponja. Não dá para imaginar que Bob Esponja tenha algo de terror. A não ser o Zé do Picadinho. E sim, tem muita coisa de terror em Bob Esponja. Os Padrinhos Mágicos. Episódio Só Nós Dois. Esse episódio mostra muito bem que não dá para forçar que as pessoas fiquem com você. Porque no final não vai dar certo. O Jimmy desejou que só tivesse ele e a Trixie no mundo. E ela se tornou uma grande psicopata perseguindo ele para todos os lados. E querendo total atenção. Só atenção, atenção, atenção. Só tinha eles dois no universo inteiro. E mesmo assim, ela não deixava o menino em paz perseguindo ele para todos os lados. Aquilo foi bem bizarro. Até o olhinho dela ficou pescando estranhamente enquanto ela ficava com raiva. E demonstrando que queria atenção totalmente para ela. Isso foi bem assustador. Psicopatia Total Da Trixie. Tinha acabado o creme e eu vou pegar uma caixa de cereal para dar o fora daqui. Volte logo! A Família Dinossauro. Episódio Mudando a Natureza. Esse é o grande capítulo final da série. E mostrou algo assustador para todos nós que assistimos. Provavelmente, todos morreram congelados. O final mostrou a morte horrível do seu elenco de personagens em um evento cataclísmico do juízo final. E o pior de tudo é que esse apocalipse foi criado pelo Dino, que é o pai da família. Ele acabou fazendo isso acontecer por conta da empresa que ele trabalhava. Que era uma empresa de tecnologia. E ele não ligou para a natureza. Ele só ligou para o gerenciamento da empresa e que tudo desse certo. Esse é um final checante e assustador que ninguém viu chegando. Para as pessoas que assistiram isso na íntegra. Para as pessoas que acompanharam um pouco depois. Para todo mundo que acompanhou a série em si. Olhar isso deixa a gente muito chateado porque a gente viu tudo isso acontecendo. E acabar tudo dessa forma com a morte dos dinossauros é algo terrível. Mas mostrou a extinção pela segunda vez. E agora uma previsão de longo alcance. Mede contínua, escuridão e frio extremo. E agora para finalizar o vídeo de hoje. Coragem o cão covarde. Episódio a maldição do rei Ramses. Nesse episódio a pedra do rei Ramses é roubada da sua tumba. E como a pedra tem quatro pragas incluindo o rei Ramses. Essas pragas acabam caindo em cima de quem rouba ela. E como o Eustácio é ganancioso e só vive atrás de dinheiro. Ele só quer devolver ela para o rei Ramses se pagarem um milhão de dólares. Então as maldições acabam caindo em cima da fazenda e pegando a todos. O que realmente torna esse episódio um dos mais assustadores do desenho. É o fato do próprio rei Ramses vir buscar a placa. Ele consegue causar muito medo nos momentos em que ele aparece. Mostrando que ele realmente não está ali por brincadeira. Assustando de verdade. Ele aterroriza só de longe. Agora imaginem chegando perto. Consegue ficar algo ainda mais assustador. Ainda mais com aquela voz dele na neblina. Fica algo que dá muito medo. Bom pessoal, o que vocês acharam desses episódios? Já causou medo em você alguma vez? Deixa aí nos comentários que isso é bem importante. Então obrigado por assistir. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus